Putin afirma que a rebelião do grupo Wagner representa a facada nas costas e promete punir responsáveis. Líder de mercenários russos diz controlar sede do exército em Rostov. Segurança reforçada em Moscovo e São Petersburgo. Já houve ataques do exército russo em Voronés. Vladimir Putin diz que a rebelião do grupo de mercenários russos Wagner representa uma traição e promete punir os responsáveis. O líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, disse ter tomado o controle do quartel-general do exército russo em Rostov, no sul da Rússia, um centro-chave nas operações ligadas à invasão da Ucrânia. Putin afirmou que a rebelião está a bloquear civis e instâncias militares. Também em reação à rebelião, o Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia anunciou a implementação do regime de operações antiterroristas na região de Moscovo. Prigozhin disse estar disposto a seguir para a capital russa com os seus homens para destituir o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior russo. As posições inverteram-se pela primeira vez. Prigozhin ataca diretamente Putin e diz que a Rússia não pode continuar a viver na mentira. A ameaça de uma guerra civil nesta potência nuclear tem gerado múltiplas reações e já se registram ataques do exército russo na cidade de Voronés, onde os paramilitares do grupo Wagner já chegaram depois de Rostov. Volodymyr Zelensky declara que a rebelião de Prigozhin expõe a fragilidade total da Rússia e considera que isto é apenas o começo. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, diz estar a acompanhar a situação de muito perto e que os Estados-membros estão em contato. O patriarca ortodoxo russo apela à unidade do país, enquanto que o líder chacheno Ramzan Kadyrov afirma que está pronto a pegar nas armas para vir ajudar Moscou. Os gregos vão este fim de semana às urnas pela segunda vez em pouco mais de um mês. O ex-primeiro-ministro e líder conservador da nova democracia, Kiriakos Mitsotakis, é o grande favorito. A formação de Mitsotakis venceu o escrutínio de 21 de maio, mas sem maioria absoluta e a incapacidade para formar governo obrigou a novas eleições. O principal rival é o líder do Syriza, de esquerda, Alexis Tsipras. O PASOK aposta por seu lado num fraco resultado do Syriza que permite ao partido tornar-se na primeira formação da oposição na Grécia. Só a investigação dirá o que realmente levou à implosão catastrófica que matou as cinco pessoas a bordo do Titan. Mas se havia alguém com experiência no mundo da exploração subaquática a bordo, era Paul-Henri Narjolet. O oceanógrafo francês, de 77 anos, era um dos nomes mais respeitados no campo e contava no currículo mais de três dezenas de expedições aos destroços do Titanic, várias a bordo do Titan, tendo sido responsável pela recuperação de cerca de 5 mil artefactos. Ainda assim, as dúvidas acerca da segurança e design do submersível da Ocean Gate Multiplicance e James Cameron, também houve uma referência no campo da exploração subaquática, considera que a tragédia do Titan era uma questão de tempo devido à utilização de fibra de carbono na sua composição. Em entrevista à Good Morning America, o realizador explicou que se tratava de um material que sofre danos microscópicos e se desgasta com o tempo, e disse que a empresa responsável pelo submersível tinha sido avisada dos riscos em 2018. O governo dos Países Baixos vai encerrar a 1 de outubro o maior campo de gás da Europa, em Groningen. Mas os poços de gás vão permanecer abertos até outubro do próximo ano, para o caso de o inverno ser muito frio, e devido à incerteza da situação internacional. A decisão governamental põe fim a seis décadas de extração.